E olha, o presidente Jair Bolsonaro indicou Augusto Aras para suceder Raquel Dodi no comando da PGR, a Procuradoria-Geral da República. O nome agora será submetido à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois tem que ser aprovado pelo plenário da Casa. O presidente falou sobre os motivos que o levaram a essa escolha. O que já era sua prática também é na questão ambiental, o respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Então é um homem que estará, não digo ao nosso lado, ao lado do Brasil, nas questões afeta a Procuradoria-Geral da República.